Não leve água na cara e escolha a garrafa certa. Olha! Eu vou escolher esse aqui. Vá lá, vá lá. Col punkt! Vá lá, vá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu desafio você a comentar o nome de cada objeto que eu usei nesse vídeo. Tchau. E eu desafio você a deixar nos comentários o nome de cada objeto que eu usei para fazer esse vídeo. Vamos começar. Você para o primeiro. Cuidado ao meu chão do outro lado. Um raider. Eu vou escolher esse aqui. Vamos ver o que tem que tirar aqui dentro. Ai, 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 ai. Aqui. Dinheiro. Dois reais. Uhuuu. Vamos, vamos, vamos. Esse. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, Abraão. O caju. O caju, o bobo. O caju, o bobo. O caju, o bobo do patrulhão de danino. Tchau.